Lida com todo tipo de pessoa, não aluno, aluno não, mas quando se trata na parte competitiva é complicado. Porque você tá lidando com o ser humano, né? É, apesar de que eles estão ali porque querem, né? Então não é que você trata as pessoas como uma máquina. Sim, sim. Mas muitas vezes o atleta esquece, né? Às vezes ele tem que ser essa máquina. Ele tem que fazer a máquina dele funcionar, né? Mas o que é mais difícil? É lidar com o atleta ou com o público iniciante? Não, o atleta depois que ele passa de um período assim, por exemplo, quando ele já começa a criar a identidade, ele talvez às vezes acha autossuficiente ali. E ele começa a... Isso é natural na vida, né, cara? Ou você se acomoda, né? Tem, claro, tem vários tipos de atleta aí, de pessoas também. Às vezes tem aquele cara que... O começo é sempre bom. O começo, o que tu falar pro cara, o cara vai fazer. Se tu falar pra ele cantar bananeira, correr de costas 10 quilômetros, ele vai fazer. O problema é quando ele começa a virar atleta, né? Que aí entra a parte da disciplina, que é a parte mais difícil. Que é aquilo que não tem a motivação. Porque aí quando ele começa, às vezes, a ganhar, ele começa a achar que ele é... Não que ele é o fodão. É que ele acha que ele consegue tudo sozinho. Isso, que você não... Às vezes não é que... Ele acha que ele tá sozinho. Às vezes, assim, tem um pouco de imaturidade nisso. Ao mesmo tempo, o ego, né? Porque vem as vitórias. Às vezes o cara, pô, não tinha a barriga cortada. De repente, tá com a barriga cortada. Tá ganhando um abraço, um aperto de mão no monte de gente. As menininhas começam a olhar. Você começa a se destacar nos eventos. E isso, às vezes, depende. Depende de pessoas. Já trabalhei com vários atletas que eram totalmente diferentes. Mas o problema é que o nosso cenário aqui do Brasil, ele acaba complicando um pouco. E também o nosso estilo de vida aqui do brasileiro, né? É muito difícil você fazer com que o brasileiro se torne um atleta, né? Estou falando na parte do Muay Thai. Sim, sim. Acredito em todos os outros esportes, né? Uma, assim, o nosso circuito, ele é bem... Cara, eu chamo de amador ainda, né? É amadorzão, né? É amador porque as pessoas ainda não estão... Maturidade? Você acha que é maturidade? Não, leva mesmo o... A mentalidade, às vezes, de algumas pessoas ainda torna o esporte... Não tem vontade de fomentar para o lado profissional. E sim, deixar ele extremamente amador, sabe? Para você praticamente dominar a massa ali, sabe? E é uma coisa que é ruim porque você, às vezes, você tem um atleta, um lutador, né? Que possa ser uma promessa ali como atleta, porque é um caminho muito longo, hein? Entre lutador e atleta. Mas o cenário não consegue acompanhar a performance desse cara, né? Os promotores, claro que não são todos. Mas se tu pegar mesmo no geral, atrapalha um pouco, porque é difícil. Por exemplo, se a gente não tem um circuito aqui que faça o atleta ter uma progressão ali, para ele se tornar profissional. Para ele ter a tranquilidade de viver daquilo, né? Ele só viver daquilo. É, mas assim, quando o moleque com 19, 20 anos aí, se ele vira profissional, ele aposenta. Você vê histórias aí agora. O próprio Leandro Duarte está indo agora para... Para o MMA, né? Então, por quê? Porque se tivesse satisfatório para ele, ele não iria, porque o cara é bom no que ele faz. E ele gosta. É, e no MMA ele vai ter que começar, sabe? É melhor você amputar o sonho dos outros, sabe? É foda. Então, às vezes a galera... Não é só ele, tem outros caras que eu admiro pra caramba, e tu vê ali que os caras são amputados, às vezes, pela mente, né? De alguns promotores, não vou falar todos aqui, que às vezes não tem essa... Não mudou ainda o mindset, assim, pra estar olhando, assim... E não é só tu fazer luta. Não é só lutar pra você ser um bom campeão, pra você ter uma boa habilidade. É, e o promotor também não é só fazer um evento e botar os caras pra brigar também, né? Precisa, né? Principalmente, eu sempre, às vezes, escrevo muito lá no meu perfil, uma crítica construtiva, porque as pessoas... É importante estudar, ver como que as pessoas fazem, né? Não é tratar como se fosse o... Como número, não pra dar o cara como número. A mais no evento dele. O que acontece, sabe? É número. Então, o amador... Deixar o Muay Thai como amador é dominar a massa, assim. Sem perspectiva do amanhã, sabe? É, tipo, vamos fazer a parada, vamos, vai, igual pão. Vamos fazer 200 pães aqui. É, aí tem o Eduardo, beleza. O Eduardo, pá, tá ali... É mais um. É, daqui a pouco vira mais um, sabe? Isso é ruim pra caramba. Porque não tem perspectiva. Aí tu tem tua família que é contra o que tu faz. Aí tem tua namorada que é contra o que tu faz. Aí tem teu patrão que é contra o que tu faz. Tu tem outro trabalho. Sim. Fica ruim, né? Aí tu esbarra num sistema que as pessoas... Que te poda. Que te amputa o sonho, sabe? Que te amputa, né, mano? É ruim. É muito difícil pro atleta. Eu vejo esses dois lados também. Vejo o atleta que tem potencial e é negligente com o que ele faz. E tem o atleta que pode, mas não tem espaço.